Olá! Saudações Netwebáticas. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube. E faltam alguns minutos, muito poucos minutos, para a nova realização. Portanto, vamos fazer esta. Portanto, temos aqui esmecido suave. Esta loja não é assim grande coisa, já são coisas que têm aparecido quase semanalmente. Mas pronto, temos aqui então um envelope de armas de veículos de 300 V-Bucks. Estamos aqui à Audacia, portanto, com um estilo desbloqueado, que fica então também vermelho. E é muito fixe. Prefiro vermelho, claramente. Prefiro vermelho, portanto, está nice. Depois temos aqui a morreireta. Ok, morreireta também está fixe. E basicamente é isso. Depois, retinho, ok, esta arma. Portanto, temos aqui skin de sparnos e veículos, usando os F-Bucks, está nice. Temos aqui o dimensional. É uma skin que eu, por acaso, curti bastante, porque realmente é entre os padrões vermelho e preto que o corpo é. Temos aqui também esta mochila. Isto é do ano do rato, o ano chinês. Tudo o que vem da China este ano é um bocadinho assim mais complicado. Temos aqui uma moitinha de sorte. Uma picareta que o pessoal dizia que era graças, mas não. Faz parte do conjunto. Temos aqui o conjunto. O conjunto. Exploradores espaciais. Temos aqui Lulareta. Ok, Lulareta. Temos também aqui sonda planetária. E com este grupo, vocês já sabem muito bem, é exatamente o nosso Leviathan que está de volta. O nosso Leviathan. Portanto, uma skin da temporada 3 que está então de volta. A picareta global também está aqui disponível. Também uma picareta muito fixe. Também tipo uma galáxia, etc. Muito nice. Deira-me, está de volta. Esta lutadora. Vai-te chegando de... De luta livre. Está muito nice esta... Está-se a rir e tal. Sim, da lama. É um emote fixe. Ah, este também está de volta. Aí está. Um emote da águia. Muito nice. Temos esta skin que não aparecia. Para aí há 400 e tal dias. Portanto, um ano e uns meses. É uma skin da temporada 2. Há muito tempo que esta skin não aparecia. Mas aqui o Kikante... Não é sempre quem sabe ver. E é móvel. E temos aqui os quadris. Não mentem. Portanto, esta é a loja para o dia 14 de 5 de 2000... 13 de 5 de 2020. Apoiem o NetWeb na loja. Eu sou o NetWeb. E vamos desde já para a nova item shop. Arrasem!